E voltamos com mais gameplay de Digimon World, Next Order. Galera, é o seguinte, meus parceiros Digimons estão com status de 3.000, mais ou menos. Por aí, 3.200. Eu andei farmando um pouquinho. A gente fez a cidade voar, Floatia, né? E agora a gente tem que sair da cidade e continuar a história. Simbora, meus amigos. Chegamos. Vai dar pra ver a cidade de baixo pra cima? Ah, a cidade vai decolar, mano. Vambora, quero ver a cidade... Chegou alguém aqui. Eita, porra. O Fred Mercury prateando, Metal Intermona. Maluco! Vamos ter que lutar com o Metal Intermona e Doze Cocôs. Filho da mãe! Ah lá, ele já começa soltando a merda em área, mano. Beleza, eu defendi. E... Nossa! Vamos usar o especialzão em dupla? Já matar um desses Sucamons aqui, mano. Eles deram veneno na gente, cara. A gente tá fraco. Desastre e demoníaco! E a outra... O ataque lá, não sei o quê. Vamos curar os dois aqui com o Disco. Eu devia ter comprado mais coisa, galera. Mas dá pra fazer essa luta sem problema. Gira! Nossa, dano em área. Tem que derrubar esse... Aê, pronto. Derrubou aquele Sucamon ali. Derrubou aquele outro ali. Vai morrer. Nossa Senhora, é muito dano, cara. Ainda bem que eu andei grindando. Vai tomar. Vai tomar um especialzão. Boa, derrubou o Sucamon. Esse Sucamon vai morrer. Ele não vai aguentar muito tempo aqui, não. Boa, morreu. Defende. Não, defendi o merdão dele em área. Aê, maluco! Derrotamos o Metal Etemon. Que bicho forte, cara. Eu sou poderoso. Contratado capangos melhores. Tchau, maluco. Vamos começar. Cinemática. A cidade vai flutuar. Ah, esse é o menu do jogo, cara. É o menu do jogo, velho. Caraca. Sumiu. A cidade está flutuando. Não acredito que fomos atacados no pior momento possível. Mas pelo menos levitamos a cidade para voltar. Use a cabine de telefone. Maluco. Olha a flutia. Me dá essa pedra aqui. Vou pegar uns minérios aqui. Dá para ver ela no ar, mano? Deixa eu olhar para cima. Agora... Ah, não dá para olhar para cima, droga. Vamos voltar, vai. Vamos usar a cabine de telefone. Caramba. Agora a gente usa uma cabine de telefone para voltar para a flutia. Vamos dar comida para os nossos digimãozinhos. Car... Carne. Eu estou sem vegetais, galera. Eu estou sem frutas e vegetais para dar para o Galantimon. O Gankumon, ele come qualquer... Ele come carne, na verdade, né? Toma tomate pintado aí. Tomate pintado é bom, mas ele come... Ele gosta de fruta, o... O Galantimon. Beleza, totalmente satisfeito. Caramba, vamos falar com o Digimon, com o velho. Carai, mano. Pior hora possível? Como assim? Puts. Que isso? Os caras acham que o Mameu é culpado. Que isso? Maluco. Tadinho dele. Eu vou com os professores. Obrigado, Kota. Você vai lá? Você vai me fazer o meu. Não é? Eu vou com você. Não precisa tirar... Ah, mano. É, ele vai embora. E aí, maluco. Ele me chamou para as Grandes Planícies. E aí? Ok, e aí? Deixa eu falar com o Digimonzinho aqui. No fim da estrada de Bonny Resort, tem um Digimon que usa magia. No Resort Bonny... Ah, vou ter que ir para o Resort Bonny. É no Resort Bonny que eu tenho que ir agora, galera. É o lugar da história que eu preciso ir agora. Se conseguir, vem até o Planalto Vast nas Grandes Planícies. Caramba, mano. Esse Mameu, ele... Mameu. Mameu. Mamou o meu. Esse Mameu, ele... Ele... É um cara que sofre preconceito. Coitado. Vamos lá. Vamos falar com ele. Será que tem alguma coisa para a gente fazer no mercado de ações, nas vendas aqui? Eu não entendo muito de mercado de ações. Eu tinha comprado, agora que eu não me lembro, galera. Eu não me lembro se eu comprei. É, eu não tenho. Eu não tenho, então eu não comprei. Tá, eu vou embora. Vamos embora daqui. Ahn... Opa. Dei um alt-tabzinho aqui. É... Cadê a entrada do lugar? Caralho. Entrada da cidade. Vamos sair. Vamos para as planícies. Ó, louco. Agora a gente teleporta. Vamos pegar madeira aqui? Fiquei de olho nessa árvore aqui quando a gente chegou. Diz de madeira branca. Eu acho que a gente precisa de diz de madeira branca. É bom que a gente pega de seis em seis, de cinco em cinco. Às vezes vem três tipos, dois tipos de madeira. O grinding de material nesse jogo é tão bom de fazer. Porque vem bastante coisa, sabe? Vamos lá, senhor Mameu. Cadê você? Onde você tá, desgraçado? Ah, ele tá ali em cima. Ele tá em cima daquele lugar ali. Eu não sei quais Digimons eu vou pegar, galera. Depois que o Galantimon e o Gankumon morrerem... Eu não sei qual Digimon eu irei farmar. Talvez eu tente pegar as Digi-evoluções certinho. Tipo, Agumon, Greymon, Metal Greymon, War Greymon. Talvez eu tente pegar certinho. Talvez eu faça uma live, agora eu tô pensando melhor. Talvez eu faça uma live tentando evoluir esses Digimons. Eu salvo antes, aí eu tento pegar o... War Greymon, né? Verdadeiro traidor? Ah, maluco Ah, Mirei Ah, eu sou o meu e Mirei Eu tenho um lugar de me arrumar O Resorto do Ponto é um lugar que ninguém está perto Se alguém se você for a uma arrumada Ah, é uma hora de preparar Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Eu vou te ver Entendi Então, vamos até o Resorto do Ponto Então, vamos para o Resorto do Ponto Foi do Mameu? Vem até o Resort Boni. Você só precisa prender direito, mas precisa se preparar. Para ir ao topo da montanha do Resort, ao oeste da Terra Devastada de Oguino, na Casa da Pedra Rosada. É uma longa jornada, então prepare-se bem. Eu já estive nesse Resort Boni aí, galera. Eu já estive nesse Resort Boni. Vamos voltar para a cidade. Eu acho que eu não preciso de comida. Deixa eu vir aqui nos campos. Não. Não. Tá. Dá para replantar coisas importantes aqui? Deixa eu ver. Eita. Foi mal. Nossa, quase morri, mano. Cachorro latindo igual o Filha da Puta lá fora. Tá, já sei o que eu vou fazer. Vamos para Resort Boni. A gente tem o teleporte para ir para lá. Cachorro, Filha da Puta, mano. Bom, chegamos aqui em Resort Boni. E o cachorro não para de latir. Cachorro, Filha da Puta demais, velho. Cachorro é tudo Filha da Puta, galera. Só alguns cachorros que são legais. Tá, aqui tem uma missão do Patamon que a gente pegou. Do Patamon das Trevas e tudo mais. Aqui é onde a gente vai fazer os objetivos da história com mais algumas outras missões. Digi Rocha. Eu melhorei um pouco a sensibilidade do microfone numa época que eu estava gravando os vídeos um pouco à tarde da noite, assim. Aí depois eu esqueci de fazer ela voltar ao normal. Não sei se vocês se incomodam de eu gravar as coisas com o microfone um pouco mais alto. Ou gostariam que eu gravasse... Ah, tem que ir para a Casa de Pedra Rosada aqui em cima. Eu não sei se vocês se importam se eu grave assim mesmo. Ou querem que eu grave com o som um pouco mais baixo. Eu acho que o som está ótimo desse jeito. Eu andei dando uma olhada nos vídeos e vi que o som está melhor assim. Às vezes um gesto ou uma fala que eu fazia num volume mais ou menos, ou baixo, ou que tivesse um... Assim, meio sibilante, não saía no microfone. Eu percebi isso também. Não que eu precisasse dessas coisas, né, para me comunicar, mas... Não é nenhum... Eu não sou nenhum mestre do entretenimento, né. Mas... Tinha essas questãs também. Eu estou vindo aqui para baixo única, exclusivamente, porque tem bichos aqui para enfrentar. Um Gremonzinho, nível 31. Nossa, tudo fraco. Tudo fraco, mano. Nossa senhora, sai. Quantidade de bichos. Maluca quantidade de bichos. Vou me defender, mano. Luta, hein, cacete. Dá dano. Hahaha. Olha a quantidade de... Morreu tudo, velho. Nossa, morango, bebê, maçã, limão. Caramba. Eles dropam um monte de item, cara. O que é isso aqui? Esse hotel aqui. O que é isso aqui? Eita. Vamos, vamos lutar. Vocês querem lutar? A gente luta, seus fias da mãe. Derrubou. Nossa, mas é incrível como o Resort Boni, que é a próxima parte da história, só tem Digimon fraquinho, né. Não é estranho, galera, que só tem Digimon fraquinho nesse lugar aqui? Eu vou. Deram disco de recuperação. Vou conversar com esse Digimon urso aqui. Mas peraí, deixa eu pegar uns negócios que tem aqui dentro. Nossa, que lugar luxuoso, mano. Digimon gosta de ter coisa que o humano tem? Que porra é essa? Digimadeira selvagem numa casa. Monzaimon, quem é você? Você veio pra brincar comigo? Why? Quem é você? Você veio... Uai, Monzaimon. Ok. Ah, cara. Como eu queria não trabalhar tanto assim. Meu Deus. Não tem o que fazer aqui dentro? Tipo... Tem um Digimon. Ah, tem um Toy Agumon aqui. Aquele Toy Agumon do esgoto, galera, que no vídeo passado eu não consegui pegar. Ele simplesmente... Meu nome é Toy Agumon. Meu amigo Monzaimon tava brincando. Ah, o Monzaimon tá dentro da casa lá. Mas Monzaimon levou meu bloco de corpo pra casa quando foi embora. Mas sem meu bloco eu não consigo me mexer. Já que há de dias... Então, por favor, você pode pegar... Ah, beleza, tá. Pegar o bloquinho. Então era isso. Vamos lá pegar o bloquinho dele. Como eu tava falando sobre o... O Agumon lá do esgoto. Vamos enfrentar. Nossa, tem um Toymon gigante. Tem um Toymon gigante ali. Como eu tava falando sobre o... O Agumon do esgoto lá. É... Ele não dá... Ele não é recrutável. Ele só dá umas coisas pra você. Uma recompensa e tudo mais. Então eu não precisava ter ficado lá tentando pegar aquele Toy Agumon. Ah, eles dão Limão Condutor. Limão Condutor é importante. Vamos enfrentar esse Toy Agumon gigante aqui? Eles dão Limão Condutor. Limão Condutor é importante que a gente tem que fazer uma missão de recrutar um Ogremon. E ele precisa de Limão Condutor. Eu não sei o que esse Toy Agumon faz. Eu vou defender. Tô com medo. Beleza, eu defendi. Ele usa ataques mecânicos, né? Agora que eu me lembrei. O Toy Agumon, ele tem ataques que são considerados mecânicos. Mecânicos. Um tomou porque não pôde atacar. Nossa, olha isso. Derrubou ele no chão. O Toy Agumon derrubado no chão, ele fica todo quebrado. Todo... O brinquedo fica todo... Quebrado no chão. Derrubaram no chão de novo. Nossa, eu tô com confusão e raiva. Eu não consigo usar minhas habilidades no meu Digimon. Tomara que eu ganhe uma boa recompensa lutando com esse Toy Agumon. Vai morrer. Nossa senhora, toma. Cara, que dano alto, mano. Quebrei inteiro. Limão Condutor. Nuvem Caótica. Ele deu magia... Pera aí. Que habilidade é essa que ele deu pra mim? Nossa, ele me deu uma habilidade de sombras. Chuva pesada? Não. Nossa. Nuvem Caótica, mano. Tá bom. A gente pegou o Limão que precisava e derrotou o... E derrotou o Toy Agumon gigante. Agora a gente pode recrutar o... O ursinho aqui. O ursinho carinhoso. Cadê a Nuvem Caótica? Usa a Nuvem Caótica, Galantimon. Você usa... Vou usar meu especial aqui. Eu tô ficando sem IPM com esse personagem aqui. Não dá dano pra... Depender dele pra fazer as coisas. Pronto, matou um. Esse super disco de regeneração eu vou guardar porque eu preciso entregar pra menina na quest que ela me pediu. Na quest onde eu virei o pupilo da... Duma treinadora. Pronto, derruba logo. Vou usar o especialzão aqui, mano. Se a gente não mata no começo esses bichos, eles demoram a morrer, né? Pronto. Foi os dois. Acabou. Nossa Senhora. Tadinho, voou longe. E aí, Dormioco? Você tem que dar o pedaço do brinquedo do seu amigo. Devolva o bloco do Toy Agumon. Não, nada feito. Esse é o presente de um amigo. Esse é o meu tesouro. Então não, nada feito. Você fala sobre como o Toy Agumon não consegue se mover. Ah, o que você disse? O que você dizer? Esse bloco veio pulando até mim quando o Toy Agumon e eu estávamos brincando. Então eu peguei. É verdade que ele não vem brincar já faz um tempo, mas... Não faço ideia do que aconteceu. Foi mal. Sim, me desculpe. Só porque minha expressão não muda não quer dizer que eu não sinto muito. Vamos ser amigos. Sou indo pra cidade. Obrigado. Então fizemos mais um coleguinha Digimon. Vamos lá. Ignora os bichinhos aqui fora. Aqui é um bom spot de grinding, né? De inimigos. Toy Agumon. Você trouxe meu bloco? Valeu. Oh, valeu. Agora eu só tenho que colocar o bloco aqui. Ah, tá. Agora eu consigo me mover. Eu vou pra sua ansiedade como agradecimento. Ok? Ah, resolvido. Ainda assim, o Monzaimon que falta de consideração a dele. Tenho que ter mais cuidado na próxima vez que brincarmos. Beleza. Oi. Vamos curar aqui o nosso PM aqui rapidão. Beleza. Aqui embaixo tem mais alguma coisa? Para o quarto de celebridade vermelho. Trilha dos mortos. Ah, aqui tem a trilha dos mortos, né? O que será que tem aqui? Maluco. Maluco. Tem um esqueletão. Caralho. Cemitério. Trilha dos mortos. Estrada bone. Vamos dar uma olhada aqui na trilha dos mortos. E aí, esses dois aqui? Terriermon. Ah, e aí, e aí? Sou o Terriermon. E eu sou o Lopemon. Boas vindas ao nosso jogo de questionário. Questionário tem três perguntas. Acerte todas e faremos o que você mandar. Parece interessante? Que tal experimentar? Sim. Ótimo, ok. Vamos começar. Questão número um. Qual o nome desta área? Resort Bonnie. Você acertou. Essa foi só aquecimento. O resto não será fácil. Indo para a questão número dois. Quantos chips o Lopemon e o Terriermon tem juntos? Três. Né? Quatro, cinco e... Caralho, quatro. É quatro. Acertou de novo. Manja só esse cérebro. O único chip do Terriermon combina com os três chip do Lopemon. Dá um total de quatro. Quase que eu errei. Beleza, hora da última pergunta. Ah, estou até ficando com borboletas no estômago. Ok, aqui vamos nós. Questão número três. Qual? Não é marrom. Terriermon ou Lopemon? Terriermon. Na mosca. Acertou. O que não é marrom sou eu, o Terriermon. Você acertou todas as perguntas. Parabéns. Como prometemos, faremos o que você quiser. E aí, o que vai ser? Virem moradores da cidade. Pode deixar. Já que pediu com tanta gentileza, vamos juntar os habitantes da cidade. Vai ser legal passar um tempo com todos os Digimons de lá. Parece um bom plano, mano. Na próxima vez que nos encontrarmos, estarei na cidade. Tchau. Aê, mano. Ai, caralho. Luta. Do nada, luta. Vou acabar com esses bichos aqui. Gira. Nossa, dá muito dano e crítico, cara. Cara, dá muito dano esse ataque dele. Gira de novo, cuzão. Pronto, foi os três embora. Eles ficam gemendo. É engraçado. Meus Digimons estão ficando cansados. Vou ter que usar a barraca pra descansar. Aqui tem Mitril, mano. Não sabia. Meus Digimons estão ficando exaustos. Vamos usar a barraquinha pra descansar aqui. Vamos lá. Empacotar o que a gente pegou. Cozinhar. Droga. Eu não tenho como cozinhar. Vamos só descansar. Pronto. Recuperei 20% dos negócios, cara. Vambora. Sai, Gremon Azul. Sai, Gremon Azul. Deixa eu ir pro cemitério e ver o que tem no cemitério, mano. Se não tiver nada no cemitério, eu vou só voltar, galera. Não vou perder tempo no cemitério, não. Pegar esses materiais aqui. Pô, tem uma Cubimon lá na frente, não tem? Hum, será que a gente vai ter que lutar contra aquela Cubimon? Sai, Gremon. Vai embora. É uma Cubimon prata. Eu já tive uma Cubimon prata. E aí? Yokomon é outra coisa. Ah, quem é você? Ah, você é humano. Que tédio. Ah, tá bom. Nossa. É uma adolescente? É uma Teenager. Tem um cemitério. Ah, esse aqui é um item. Pedaço de papel no chão. Pegar. Lista de compras. Ah, essa é a lista de compras do... Do Digimonzinho que eu tinha... Do Digimonzinho que eu tinha... Pegou a missão lá fora, né? Então é meio a missão feita aqui já. A gente fez a do bloco do Agumon. A gente fez essa daqui agora da lista de compras. Provavelmente vai ter uma aqui. A gente já recrutou os Terremon e o outro bicho ali atrás. Vamos dar alimento pro nosso Galantimon. Como é essa fruta salgada aqui, maluco? Quadrada. Fruta salgada. Existem frutas salgadas? Quem souber se existe aí, comenta aí. Eu nunca ouvi falar de uma fruta que é salgada. A única coisa... O mais próximo que eu já vi foi a Rihanna passar a manga na... Passar a manga na água da praia ali. E comer a fruta com gosto de esgoto e sal. Que recurso que tem no cemitério? Digionix, digiamante. Quem é esse aqui? Skull Gremon. Estou meditando agora. Volte mais tarde. Tá bom. Tá bom. Não quero falar com você também. Grande pra caralho. Dá medo. Maluco dá medo na gente. Olha, tem um... Um pequenininho ali. Um porradeiro. Vamos falar com... Gancomon tá doente. Porra, Gancomon. Ah, o Gancomon é de fogo, né? Acho que nessas áreas aqui ele fica mal, né? Pronto. Recuperou-se da doença com o medicamento. Quem é esse aqui? Mamemon, o que você tá fazendo no lugar desse? Você me encontrou. Eu tava brincando de esconde-esconde, entendeu? Bem, você me pegou. Não ia acabar até você me encontrar. Nossa, os jogos dos humanos são meio sem graça. É por isso que quero um jogo novo. Vou procurar um na cidade. Que isso? Que? Eu achei o bicho. Ele tava brincando. Eita porra, sai, Garurumon. Dá pra lutar com ele? É de nível 40 e pouco. A Igreja Noturna é o lugar que a gente grinda no nível alto, se eu não me engano. A Igreja Noturna não é o lugar que a história manda a gente vir, mas é um lugar que vale a pena farmar XP. É o lugar de nível alto do resort. Acho que é o late game do jogo. Não só XP, mas acho que dinheiro aqui, né? Acho que a Igreja Noturna dá dinheiro em XP. Eu vou segurar aqui um pouco a defesa aqui pra não tomar porrada. Nossa Senhora, defendi. Caraca, o Garurumon é forte, maluco. Defende pra não morrer. E ele tá pulando igual um desgraçado. Eu vou tacar um golpe nele pra ver se ele cai no chão. E perde vida, maluco. Cai no chão, filha da mãe. Não é possível, cara. Ele é muito forte, cara. Ele é 45. Bloqueia todo mundo o dano. Eu peguei o talento de tomar... Eu desbloqueei 100% do dano quando eu tô com o bloqueio ativado, então não perco mais vida. Hum, ele vai defender, mano. Não, ele vai tomar o dano, filho da mãe. Ele não toma muito dano de trevas porque ele é o Garurumon negro, né? Nossa Senhora, cara. Vou usar o especialzão nele. Será que ele perde muita vida? Vai, maluco. Morre. Terremoto, explosão, fogo, pai. Filho da mãe. Ele dá 6.600 de dinheiro, cereja. Caralho, derrotamos o Garurumon fodão da cabeça. E aí? Sem resposta. É como se nem conseguisse nos ver. Ah, tem os Digimons que tão assim, né? Tem o mistério dos Digimons que tão desse jeito. São Digimons que... É como se eles não vissem ninguém. É como se eles estivessem em uma espécie de transe. Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. A gente chegou aqui no Resort Boni. E tem muita coisa pra gente fazer. Eu vou voltar pra cidade agora. Eu não vou encerrar por aqui, não. Eu vou voltar pra cidade agora. A gente vai pegar os Digimons novos. Eu vou recarregar as coisas. E a gente volta no próximo vídeo. Onde eu vou estar terminando de explorar o Resort. Você voltou, tem boas notícias. Terriemon voltou pra Flotia. Sentiu o cheiro do restaurante, foi pra lá. Aí ele vai fazer comida. Lobemon voltou, ele foi pro restaurante. Toyagumon voltou, ele foi pra arena. Mamemon voltou, ele foi pra arena. Monzaemon voltou, ele foi pra arena também. Maluco! A prosperidade tá em 87. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta. Onde eu vou estar explorando... Todo aquele lugar lá da... De Resort Bonnie. E vou estar pegando o que falta. Eu não acho que nenhum parceiro meu vai morrer, tá? O Cails Galantimon tá com 17 anos de idade. Eu acho que é 17 dias. Ele morre com 20, se eu não me engano. Ele morre com 20, hein? Posso estar errado. E se eu perder ele no próximo vídeo, eu acho que eu vou fazer uma live. Upando ele. Upando do zero um novo Digimonzinho, beleza? Até a gente pegar o nível ideal e pegar Mega com o Digimonzinho no status que a gente quer. Beleza, galera. Obrigado por terem assistido e eu vou encerrar por aqui. Falou!